E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora fazer uma captura milionária no Xbox One? Bora lá então, pessoal. Essa informação que eu vou passar pra vocês é sobre o Xbox One. Eu não tenho o Xbox One, mas acabou de sair uma captura modder, mod de milionária, de 10 mil dólares cada vez que você vai matar um NPC. É o que você vai ganhar. Então corre lá quem é do Xbox One, faça essa captura, que a Rockstar tira rapidinho. Aproveite agora. Cada NPC que você matar, você vai ganhar 10 mil dólares. Para o pessoal do Xbox, que eu não tenho ainda o console pra fazer os vídeos pra vocês, espero um breve poder fazer. E agora, pra turma do PS4, eu estou de olho também, assim que sair a captura milionária pro PS4, eu posto aqui a informação pra vocês, ok? Então peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais, se querem inscrito no canal, se inscreve aí. Coloque comentários que você deu like, inclua a hashtag HuntersClan, sua ideia é a plataforma que você joga. É um vídeo super rápido e informativo para a turma do Xbox One. O link da captura está na descrição. Corram lá e aproveitem agora. Um grande abraço pra vocês, muito obrigado por terem assistido esse vídeo e até mais, pessoal! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho